boa tarde meninas iniciando mais um vídeo aqui para o nosso canal com vocês e hoje eu vim aqui mostrar um pouquinho da nossa realidade de hoje em dia que a gente está vivendo e mostrar para vocês o terreno onde a gente vai construir a nossa casa e vai ser pago com muito esforço o nosso trabalho mas graças a deus a gente tem um cantinho só nosso eu vou pedir para vocês que quem puder compartilhar meu vídeo passar para alguma pessoa que se interesse por o nosso caso porque toda ajuda que vier de vocês nesse momento será bem vindo para a gente tá pessoal quem puder ajudar com qualquer valor pelo menos a gente compartilhando nossos vídeos olhando nossos vídeos até o final vai nos ajudar bastante nessa etapa que a gente está precisando de ajuda não se esqueça de curtir e comentar se inscreva no canal se você não é inscrito se você caiu aqui hoje de paraquedas seja bem-vindo da nossa família aqui a gente mostra um pouquinho do nosso dia a dia nossa convivência as mudanças que está acontecendo na nossa vida também fazer parte da nossa família que você vai ser bem vindo aqui e não se esqueça também de me seguir lá no instagram que é a roupa da e silva cp vocês vão ser muito bem-vindo por lá também vou deixar linkado aqui em algum lugar no meu instagram depois da vinhetinha bora lá para o vídeo então que a gente tem muito trabalho pela frente vídeo o 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 I'm gonna make something great That's my way Every single day I'm gonna make something great That's my, that's my way O pessoal tá chegando no terreno Aonde a gente vai limpar ele Pra construir a nossa casinha O Elias já tá lá Ele já começou primeiro que eu Porque ele tá com a máquina Então como o mato tá muito alto Tá em difícil acesso pra gente entrar lá dentro Mas a gente vai dar um jeito de limpar aquilo ali E eu vou mostrar pra vocês como é que tá agora E como é que vai ficar depois Pessoal, o terreno é este, ó Eu tô gravando já porque o Elias já tá limpando Então esse barulho aí que vocês tão vendo É da serra elétrica, é da serra É da máquina de cortar grama Mas a gente já começou a limpar E eu vim mostrar pra vocês como é que tá aí o mato Tem partes aqui que o mato já tá quase a 2 metros de altura Tá? O mato é bem difícil de limpar Porque ele vai ter que cortar um pouco com a serra E depois a gente ir com a enxada pra tirar as raiz dessas toceiras grandes que vocês tão vendo logo aí na frente E aí depois a gente vai pular pro cercamento E começar a construção da nossa casinha aqui Por isso que eu disse que toda ajuda é bem-vinda De vocês aqui no nosso canal Aquele que não puder compartilhar nossos vídeos Que não puder ajudar a gente De alguma forma vocês vão estar ajudando compartilhando nossos vídeos Olhando até o fim E espero muito que vocês gostem desse conteúdo E possam estar me ajudando Ou me auxiliando de alguma forma Na descrição do vídeo eu sempre deixo todos os meus contatos Tá? E o vídeo é esse Vocês vão acompanhando tudo com nós Aqui é a partir do momento que a gente vai carregar Tem bastante entulho aqui Tem pedra Tá bem perigoso de mexer Porque tá cheio E pode ter até uma cobra aí Pelo tamanho do mato que tá Mas a gente vai limpar aqui E vocês vão acompanhar com a gente, tá? Bora lá então pra limpeza Olha pessoal como é que tá ficando Ainda tem bastante coisa pra tirar Mas já tinha um jogo de sofá lá atrás A gente tirou, já levou Já carregou com eles Olha a diferença daqui que foi tosado todo E olha lá a altura que tá o mato Tá bem grande ainda Vocês estão levando aos pouquinhos Porque não dá pra queimar aqui Porque é muito mato E pode pegar fogo em alguma coisa Que a gente não quer arriscar Como é que tem bastante vento Então a gente não Não vou arriscar Daqui um pouco mais Eu mostro pra vocês mais um pouco Aqui é da metade pra lá Ainda a gente só Empilhou um pouco de tijolo ali Mas tem mais a parte toda Da frente dessa reta aqui Pra gente Terminar E aí Eu vou pegar um pouco de tijolo ali Vamos lá. O urso vai lá pro pátio do vizinho já. Ó, vim mostrar pra vocês aqui, ó, mais um pedaço, uma etapa. Já deu uma outra cara, mas ainda temos bons, belos dias de trabalho ainda pra frente. Eu vou lhe mostrar pra vocês onde é que tá a divisa. A divisa é aqui, ó. Um pouquinho cada dia, né? Vamos trabalhar na chegada, tardinha, seguindo um pouco. É, que tá evoluindo um pouco porque a gente tá chegando depois do trabalho pra fazer, entendeu? Aí a gente pega duas horas, três horas antes de escurecer e vai. Aí a gente tá limpando aqui, ainda tem que... Isso aqui é um monte de terra, a gente vai ter que desmontar esses morros e planar o terreno. Mas já deu outra cara, já. Vou mostrar pra vocês aqui onde é que já tá limpo. Aqui, ó, é praticamente a metade, já tá limpo. Só tem que retirar mais gramas, que tem muita grama ainda pra retirar. É bastante passativo, porque o terreno é muito grande e o mato tava muito alto. E aqui a gente tirou de tudo, de tudo. Muito perigoso trabalhar aqui. Eu nem deixei as gurias me ajudar muito, é só depois que o lixo só tava a grama aqui na frente. Porque eu achei muito caco de vidro, garrafa, pedaço de pedra e tudo. Já tô toda ralada já aqui. Mas graças a Deus o bicho não mordeu nenhuma gente ainda aqui. Achei até um ninho de cupim aqui, tô terminando de tirar esse palanque aqui. Aí agora falta só um pedacinho dele pra tirar. Mas estão aí, gente, ó. Mas eu creio que vai levar ainda uns 3, 4 dias ainda, né amor, pra terminar. É, depois que tiver tudo limpo a gente vai colocar a cerca. A gente tá trabalhando esses dias aí. Pra comprar a cerca. Porque é muito, é muita madeira que vai pra fechar, nem que seja a frente aqui dele. Que a gente vai fazer e o lado ali. Então, vai ainda mais uns 5, 6 dias de trabalho até o cercamento. Mas vocês estão aí e vão acompanhar tudo comigo. Pessoal, eu vim finalizar o vídeo com vocês. E mostrar aqui como é que ficou. A grama já tá toda parada, tá? E só que eu vou ter que finalizar o vídeo. Porque por enquanto a gente tá correndo atrás das coisas pra fazer a cerca. E a gente não conseguiu ainda comprar a cerca pra botar aqui. Então, eu vou finalizar o vídeo. Pra não deixar ele muito grandão. E, pessoal, vou pedir pra vocês. Espero muito que vocês gostem dos meus conteúdos. Passe para frente. Compartilhem nossos vídeos. Pra que outras pessoas possam ver o nosso trabalho aqui. Ou que se preocupe com a nossa causa. E possa estar nos ajudando. Se a gente tem amigos aqui. Que eu sei que eu tenho bastante amigos aqui na plataforma. É a hora de nos ajudar. Se cada um que eu tiver inscrito no meu canal. Passar esse vídeo pra frente. Vai me ajudar muito. Lembrando, pessoal, que não é uma coisa que eu queria fazer. A gente tá sendo praticamente obrigada. Porque a gente só tem um prazo de até 3 meses pra ficar aqui na casa. Tá? E a gente vai ter que vir morar aqui. Excedendo esse prazo de 3 meses. A gente vai ter que vir aqui. Morar aqui. Independente se tiver uma casa. Ou uma barraquinha. Ou alguma coisa assim. A gente vai ter que vir pra cá. Entendeu? Porque a gente já se mudou pra cá. E pra ir pra lá pra minha cidade vai custar muito caro. Então, se vocês puderem me ajudar compartilhando esse vídeo. Mostrando pra alguém que se interesse em nos ajudar aí. A nossa causa. Se você não puder ajudar com qualquer valor. Pelo menos compartilhe os vídeos. Passe ele para a frente. Pra que possa alguém tocar no coração. E poder nos ajudar de alguma forma. Tá, gente? Meus contatos estão na descrição do vídeo. E... Lembrando que eu não tô me fazendo ter coitadinha, tá, pessoal? Eu tô só postando vídeo aí. E conforme a gente tá indo aqui na nossa empreitada aí. Felizmente, por coisas maiores, a gente teve que se mudar. Tivemos que mudar. Não foi porque a gente quis. A gente teve que se mudar. Porque realmente não tava dando a gente que tava. E agora a gente tá aqui. E temos só esse espaço aqui. Pra poder construir uma casa pra gente morar. Curta um aí meu vídeo. Pessoal, compartilhe. E se inscreva no canal se você não é inscrito. E... Me siga lá no Instagram também. Se você não me segue, me segue lá no Instagram. E... É isso aí, gente. Espero muito que vocês gostem dos meus vídeos. Eu tô vindo postar esse vídeo aqui pra ele não ficar longo. E agora estou indo trabalhar. Porque eu não posso tomar muito tempo aqui nesse terreno. Onde é que não tem nada. E deixar de trabalhar e ganhar o sustento da nossa família. Beijos e até o próximo vídeo. Se você assistiu esse vídeo até aqui. Compartilhe ele. Coloque aí no vídeo. Hashtag ajuda. Eu vou saber que você olhou esse vídeo até o final. Vou ficar muito feliz mesmo, gente. Muito feliz mesmo. E coloque aí nos comentários também, pessoal. Da cidade que vocês estão falando. Pra eu poder mandar um beijo e um abraço no próximo vídeo, tá? Beijos. Fui. Tchau. 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 Tchau.